Ok amigo, por cá o soldado Joel, estou usando aqui o telefone do meu amigo Junior, porque infelizmente levaram aqui, foi de armamento tudo, me deixaram algemado, chegaram aqui simultaneamente junto com o caixa eletrônico lá, na hora que estouraram aqui, estouraram lá, chegaram logo atirando de 12 e arrombando o pelotão. Então, me renderam, me deixaram algemado, levaram todo o armamento, graças a Deus o mal não fizeram, agora aqui pé é grande, deu para notar aqui o volume aqui que era de aproximadamente 10, 12 ônibus, uns dizem que eram 2 carros, uns dizem que eram 3, não cheguei a ver ninguém não. E quem tiver meu contato aí, me exclua dos grupos aí, porque levaram meu celular, a única coisa que levaram aqui foi todo o armamento do meu celular. E o mais, graças a Deus, tudo em paz, saúde, sem nenhuma lesão. Obrigado aí meu Deus, e até mais amigos, próxima semana estou voltando.